Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar mais um teste com vocês. O teste será o seguinte, o volume é aberto no máximo e eu vou trabalhar somente o tone. Então tone 100%, tone 50% e tone zerado. E aí eu vou passar pelos capacitores 015, 022, 033 e 047. E qual que é a ideia desse vídeo? É mostrar para você que quando o tone está todo aberto, não importa o valor do capacitor, porque eles vão suar de maneiras parecidas, eles estão zerados. Você vai perceber a atuação do capacitor quando você começa a girar o botão de tone. Então aí sim, quando você gira o botão de tone, você vai ver que o 047 corta mais agudos do que o 015. Então quando dizemos o seguinte, o 047 corta mais agudos, significa que ele vai cortar quando você exigir do tone. Se você não mexer no tone, todos são iguais, estão zerados. Beleza? Então vamos ver isso na prática. Valeu! E aí . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.